Como há muito tempo eu não gravo um dia na vida de um crudívoro, um dia de refeição para mim, um dia de alimentos para mim, pensei em gravar esse vídeo agora, a gente já está no início de setembro, eu acho que a gente já passou para a primavera, mas e também mostrar que crudívoros veganos ao longo prazo, se forem saudáveis, se viverem de forma saudável e comerem de forma saudável, não aparentam magros nem definhando e nem falta um bom físico e uma boa musculatura, já que eu particularmente tendo sido obeso, já tendo sofrido sobrepeso a maior parte da minha vida, ter sido sedentário praticamente durante toda a minha vida, sendo sedentário praticamente até eu me tornar crudívoro e tendo praticamente nada de músculos, nada para realmente demonstrar, eu hoje em dia não sou o cara mais forte do mundo, não sou um fisiculturista, nem viso ser e nem como dessa forma para ser, que mesmo sendo crudívoro eu posso alterar minha proporção de macro e micronutrientes para visar uma dieta mais hiperproteica, hipercalórica, em função de aparentar mais como as pessoas nas usuais da academia, mas de qualquer forma, eu 10 anos vivendo de frutos e vegetais, nessa última semana e meia eu comi bem poucas calorias, bem abaixo do meu VET, do meu valor energético total, das minhas necessidades calóricas e basicamente fruta, tendo comido poucos dias de vegetais, poucas calorias de vegetais e alimentos mais hiperproteicos, por exemplo, como oleaginosas, etc, tendo vivido mais de melancia e laranja e frutas doces e no final das contas, ontem por exemplo, e anteontem eu jantei, ontem eu praticamente não jantei, jantei algumas bananas e dois milhos e anteontem eu na verdade jantei só uma salada de alface, tomate e pimentão, mas assim, acho que tinha uma cabeça de alface no máximo, bem poucas calorias vindo de vegetais e você pode ver que não falta uma boa definição muscular e o corpo não fica atrofiado, você não morre de desnutrição por restrição calórica ou proteica em curtos períodos de tempo e até mesmo viver de frutos e vegetais que seria uma restrição calórica proteica a longo prazo, já que eu quase não consumo, eu consumo uma baixa quantidade de oleaginosas, praticamente não consumo leguminosas, é raro e não consumo grãos, então isso é um bom exemplo. Mas hoje aqui o foco mesmo é mostrar o que eu vou comer hoje. Aqui a gente tem uma bacia de laranjas e tangerinas, eu vou até fazer um vídeo mostrando o que seria uma laranja e uma tangerina real, porque a maduração e o nível de doçura dessas laranjas e tangerinas aqui da região dos lagos do Rio de Janeiro, de qualquer região, de qualquer cidade pequena que se preze, tem uma agricultura, já que eles nem falam que é orgânica, mas você nota pela qualidade da laranja. Aqui ó, olha como elas são, bem escuras, mais macias, é na verdade um laranja escuro. Olha, olha outra laranja e na verdade uma tangerina real. O cheiro é muito diferente, o toque é muito diferente, as marcas de sol são completamente evidentes, ao invés daquela laranja polida que a gente compra na cidade grande. Então, o que seria uma refeição simples de frutos, eu vou comer laranjas e tangerinas até saciar. Tem um mamão aqui também colhido da horta do meu pai, que ele mora aqui perto, que em menos de um ano já está dando mamão. Simplesmente sentar o sol com frutos e degustar. Isso que na verdade é uma refeição nutritiva. Eu estou em um ambiente ideal, calmo, ouvindo passarinhos, exposto ao sol, exposto à calma. Então, o processo nutricional vai ser auxiliado por eu estar comendo de uma forma bem calma, sem estar sob aquele estresse da cidade grande. que está sendo nutrido pelo sol, pelo ar fresco, por frutas orgânicas muito mais baratas. Eu chego a pagar às vezes 30 reais numa caixa, eu já cheguei a pagar 15 reais da última vez, por caixa de laranja orgânica de 30 e poucos quilos, a caixa é muito grande. Essa laranja é super, ultra, mega deliciosa, doce, suculenta, sai tanto suco que você nem acredita. E não se parece nem um pouco com as laranjas do comércio usual. Bom, em outro vídeo eu falo das laranjas, mas eu simplesmente vou mostrar agora o que seria ser um frugívoro, o que seria um dia numa dieta frugívoro, que é só se deliciar com os presentes da natureza, as benesses que ela fornece a nós. E sinceramente, se você já provou uma laranja do interior, como essa, toda enrugada de sol, com essa marca, que é mesmo escura, essa aqui é uma laranja, ela fica bem laranja escura, mas essa daqui ainda, com tanta marca de sol, já está quase preta na verdade a caixa. Bom, só para constar, como eu não me exercitei esses dias, e ainda são umas 10h30 da manhã, eu ainda não estou com muita fome, mesmo não tendo quase jantado ontem, então, eu sempre que acordo, eu tiro as frutas, se tem muita fruta na geladeira, as frutas que eu quero comer, porque eu não gosto de comer gelado, aí eu tiro e deixo elas numa bacia grande, como eu estava comendo as laranjas aqui. Então, mais para o meio da tarde, quando eu acabar de comer as frutas, eu vou mostrar para vocês quantos laranjas e tangerinas eu comi ao total, quase uma mono-refeição, mas não foi porque não é uma fruta só, mas ainda assim é uma refeição bem simples. Então, eu vou mostrar a quantidade que eu comi, que vai gerar em torno de umas 20 laranjas, ou 15 laranjas e 5 tangerinas, alguma coisa assim. E, só para fazer uma atualização, já que há muito tempo eu não comento, continuo há 10 anos sem planos de saúde, sem remédios, sem tratamentos, ou sem suplementação nenhuma. Para uma criança doente, sedentária, cheia de problemas de saúde, que estava para fazer duas cirurgias antes de começar o crudivorismo há 10 anos atrás, eu acredito sinceramente que eu apresento níveis de vitalidade e saúde perfeitos, que não são condizentes com o que a gente ouve em consenso popular e consenso até mesmo científico, que é que uma dieta de frutos e vegetais seria insuficiente e inadequada para manter saúde e vitalidade de um ser humano. Entretanto, os animais frugívoros, todos os animais frugívoros na natureza, os primados antropólogos, compartilhando 99.3 do nosso material genético, discordam, assim como eu mesmo posso discordar. Então, motivo a você a consumir mais frutos e vegetais, porque na literatura há correlação de consumo de frutos e vegetais, até mesmo com manutenção da musculatura, diminuição de todas as causas de morte e mortalidade. Eu começo o meu dia trabalhando, acordando por volta das 7 da manhã, aí trabalhei direto até umas 10 e meia, até quando eu gravei a primeira parte do vídeo, mas se eu não trabalhar direto, eu trabalho até umas 9 e depois saio para fazer uma corrida com calistenia, geralmente no sol, 9 e meia, por aí, né, debaixo de um sol forte, já que é Rio de Janeiro, cidade de praia, eu corro debaixo do sol por volta de 50 minutos, a 55 minutos, fazendo barra, paralela, flexão, ao longo do caminho que eu vou dando volta, né, e eu vou correndo beirando a praia, aí almoço, geralmente por volta de 11 horas, né, e trabalho mais até por volta de umas 2 e pouco agora, que eu dei uma pausa para me movimentar mais um pouco, porque a gente sabe que ficar muito tempo parado que não é benéfico à saúde, aí vim colher os frutos da natureza hoje, né, aqui eu tenho dois tipos de couve diferentes, assim como uma bacia inteira de tomates, não sei se vocês conseguem ver, fresquinhos orgânicos direto da horta, então são deliciosos, e ainda mais os pequenininhos são meus prediletos, aí ainda mais uma outra bacia de alface, crespa, lisa e roxa, e tem cebolinha, manjericão e coentro, tento tirar uma siesta, e depois que eu acordo da siesta, trabalho mais até por volta de 5, 6 horas da tarde, se eu não correr, eu vou malhar, aí malho no dia, sempre que eu posso, né, mas às vezes eu estou em viagem, como eu falei, já fiquei uma semana e meia quase sem me exercitar, e depois janto, uma salada, bastante, de preferência, bastante folhas, como alface, e couve, tomates, e o que vocês podem ver nos outros vídeos, o que vocês podem ver nos livros, e até tem um vídeo mesmo dos vegetais, que eu consumo numa dieta crua, frugívora, e trabalho mais um pouco até o final do dia, até dar uma pausa, às vezes eu fazer alguma leitura, e seria basicamente isso, eu vou mostrar minha janta daqui a pouco, e vou fazer um pouco de calistenia aqui, para dar uma pausa durante o dia, e a maior motivação que eu posso te dar, é que muita gente acaba assistindo o vídeo, e achando, ah, eu não consigo ter esse estilo de vida, ah, eu não, eu preciso da cidade grande, por causa do meu trabalho, ou qualquer coisa do gênero, eu não me mudei para uma cidade pequena, da noite para o dia, levou 10 anos, desde que eu descobri o crudivorismo, desde que eu entendi, a necessidade do meu organismo, por ser crudivo, e por viver de uma forma saudável, até conseguir, me mudar de uma cidade, de uma cidade grande, foram 10 anos planejando toda a minha vida, meu trabalho, meu estilo de vida, estudando, mudando, todos os conceitos, parâmetros, que eu tinha como norma, para conseguir, me adequar a um estilo de vida crudivo, para o mais saudável, e sinceramente, eu gasto muito menos, em comida, do que qualquer pessoa, que eu conheço, ainda mais agora, morando em uma cidade pequena, não tenho plano, como eu falei, já não tenho plano de saúde, não tenho várias coisas, que as pessoas usuais gastam, e não gasto com besteiras, futilidades, ou qualquer coisa do gênero, eu sou, uma pessoa bem simples, e além disso, é muito mais fácil, do que parece, porque a pessoa, que vive na cidade grande, ela dá essa desculpa, e fala, eu não conseguiria, me mudar para uma cidade pequena, mas, ao longo do globo, existem, ao longo do Brasil inteiro, devem existir mais cidades pequenas, do que cidades grandes, óbvio, que as cidades grandes, são mais populosas, mais habitadas, mas, ainda assim, muita gente mora em cidade pequena, e adequa seus trabalhos, suas profissões, a cidades pequenas, e hoje em dia, tem internet, então, a questão que eu quero dizer é, quem quer, faz, quem quer, consegue, é só se planejar, se programar, saber que não é uma coisa, da noite para o dia, mas você vai fazendo o seu melhor, a cada segundo, até chegar no seu ideal. Aí, agora, de noite, para falar a verdade, eu deveria estar jantando mais cedo, que eu sempre gosto de jantar mais cedo, mas, nem sempre o trabalho deixa, então, malhei agora, hoje de manhã, eu não corri, fui malhado, às sete, oito horas da noite, agora são quase nove, infelizmente, eu não gosto de comer tão tarde, porque não é tão natural assim, o ritmo circadiano, já está, na hora de descansar, e não de comer, mas, nem sempre o trabalho deixa, então, mostrando apenas os tomates que eu colhei hoje, e os tomates que foram colhidos alguns dias atrás, um monte de tomate orgânico, gratuito, direto da horta, que cresceram, acho que, já deram em menos de dois meses, ou em dois meses, ou seja, cresce muito fácil. aqui, a compostagem do dia, eu tenho aqui, duas cascas de banana, algumas sementes de abóbora, que eu comi, que foi no vídeo, do último vídeo que eu fiz, dois milhos, e, muitas daquelas laranjas e tangerinas, mas não comi todas elas, porque eu acabei comendo umas quatro bananas durante o dia, que eu fiz uma vitamina para os meus pais. Então, só pegar a alface, que eu colhi hoje, vou jogar uma água nela, vou fatiar, e começar a fazer minha saladinha, para finalizar o dia. E aí, tem a saladinha, espremer o limão por cima, limão galego, orgânico também, mas ele tem que ir no lepteen, e um pouquinho de cebolinha, um pouquinho de manjericão, por cima da salada, está pronto para mim, sem, sem nada mais. Hoje eu vou comer pouco, geralmente vocês estão acostumados, a me ver no vídeo, comendo bem mais, mas, tem dias que eu prefiro comer pouco, e tem dias que eu, compenso, digamos assim, e eu gostaria só de enfatizar, que me mostrar sem camisa no vídeo, não é por questões de exibicionismo, ou narcisismo, e na verdade, por simples questões de, mostrar as pessoas que é possível, mostrar um exemplo para elas, porque a gente carece, de pessoas vivendo de forma natural, porque na verdade, a maior parte das pessoas, tem medo quando você fala, que você vai viver de forma natural, elas não tem medo de comer McDonald's, elas não fazem exames séricos, quando elas vivem de comida cozida, industrializada, processada, só que aí, quando ela vira vegetariana, olha, B12, proteína, ferro, cálcio, etc, não estou dizendo, que você não deva fazer exames sérios, só estou dizendo, que, quando você começa a se preocupar, realmente com a sua nutrição, e começa a viver de forma saudável, que é aí, que as pessoas, geralmente, começam a se preocupar, quando elas devem estar menos preocupadas, porque, aqui que estão os nutrientes, na comida fresca, orgânica, direta à terra, comida de forma crua, de forma simples, e não, em todo aquele lixo industrializado, e você vai tomar um suplemento, achando que você está, corrigindo qualquer deficiência, esse foi o dia meu de inverno, se você gostou do vídeo, dê um like, compartilha, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta, do site, e do blog, do Saúde Frugal, fica ligado, para as nossas novidades, retiros, cursos, palestras, através do Brasil, se cadastra no nosso Instagram, no canal do Youtube, tem todas as mídias sociais, para você ficar, ciente, do que está acontecendo, com o Saúde Frugal, e se educar mais, sobre o divorismo, se empoderar mais, com conhecimento, e ver modelos vivos, vivendo um estilo de vida naturalista, que é um estilo de vida higienista, então, muita saúde frugal, e até a próxima! Música